Então, aí a Bruna Hauke ficava postando ela na academia lá, tudo, e realmente ela tem uma forma física boa, objetivamente falando, ela treina. E tinha o pessoal que ficava criticando ela pela forma física. Eu nunca fiz isso, pelo contrário, na época eu até falei, ô Bruna Hauke, me ensina aí, vamos treinar juntos pra você me ensinar, aquelas manginagens que eu fazia antes. Ou seja, eu nunca critiquei, eu elogiava ela. Elogiava até indevidamente porque eu era manginão. Aí chegou um sujeitinho que é pior que o Ítalo Marcille, mas é da mesma laia, chamado Ícaro de Carvalho. Meu Deus. Esse consegue ser pior que o Ítalo Marcille. Tão fudido, velho. E o Ícaro falou o seguinte. É, na verdade foi um seguidor do Ícaro, chegou lá no Instagram dele e... Falou, Ícaro, o que você acha desse pessoal que fica criticando os outros na internet? Aí o Ícaro começou fazendo uma crítica pertinente. Ele falou, é, tem muito comunista que faz isso, fica criticando os outros. E os ANCAP são a mesma coisa. Os ANCAP também. Então eu não vejo diferença entre um comunista que nem o Jones Manuel e um anarcocapitalista que nem o Paulo Cogos. Mas isso ele fez porque você tem treta com ele, né? Mas você trata com todo mundo também, Cogos. Não, mas aí ele falou, esse pessoal que fica criticando a Bruna Hauke é dessa laia. Ou é um incel comunista ou é um incel ANCAP. Entendi. Ele falou incel mesmo? Falou. Falou incel, falou fracassado, falou um monte de coisa. Só que, porra, eu fazia o contrário. Eu como direitista que sou, eu exalto as virtudes. Sejam elas físicas, intelectuais, morais. Virtude é virtude. Eu nunca tinha criticado a Bruna Hauke por isso. A Bruna Hauke que se diz anarcocapitalista, o que ela devia ter feito numa situação dessa? Ela devia ter falado. Ô seu leviano injusto, desgraçado. Você não mistura o anarcocapitalismo com isso. Quem faz isso é comunista. Paulo Cogos nunca me criticou. E você não ataque a minha ideia de liberdade. Porque, no final das contas, o anarcocapitalismo é a única ideia que poderia libertar a humanidade contra o Estado, contra os impostos, contra as regulações. Por que ela não defendeu essa ideia? Não. A validação do ego dela vale mais. Ela chegou lá e falou, ai, muito obrigada. Ela deixou um amigo dela que defendia ela ser atacado injustamente. Ela deixou a ideia de liberdade ser atacada injustamente. Só pra validar o ego dela. Ela foi na direção do cara com mais seguidores, com mais prestígio, talvez. E com uma opinião que tinha mais valor, né? Colocou isso acima da sua amizade, digamos assim. Porque já que vocês, teoricamente, só tinham uma amizade de internet mesmo. Além de colocar isso acima da amizade, ela colocou isso acima da liberdade humana.